Fala pessoal, tudo bem? Hoje é que dia amor? 18, 19, 18 de setembro É, hoje é 18, porque ontem foi aniversário eu tinha 17 É verdade, 18 Estamos aqui, acabamos de chegar aqui na chácara Aqui, batei uma melancia Manguinha, esse monte de terra aqui Misturei esterco, adubo, calcário e tal Esperando uma chuvinha para curtir Chegamos aqui, esse pedaço de roca meio amareladinho Mas pouca coisa, acho que ainda aguentava uma semana ainda Aguentava uma semana sem água Não está chovendo, mas está bem verdinho aqui as pontas Deixa eu filmar aqui As covas que a gente empreitou Um detalhe aqui, a gente plantou a cerosa No gel e está dando certo, segurando Aqui já dá para ver A marca das covas que o pessoal está cavando aqui Esse aqui eu trouxe uma água para jogar nas plantas Porque eu não encanei a água do bisminde Para ir lá de cima Olha aqui Deixa eu clicar daqui Aqui é aquela parte que a gente caradiou Em cima é o mandiocal Aqui Essa cola aqui Ela tem mais ou menos 60 por 60 Era para ser 60 embaixo Só que é um pouco mais estreita Não tem problema Aqui, segue a linha E vai até lá na frente O pessoal ficou umas duas semanas sem cavar Aqui, achei que eles iriam até desistir Mas não, acho que pegou aqui No batente Cola funda Aqui Ai, olha Esses amarelinhos aqui Tudo buraco É, terra que tirar da cola Safira Safira É uma fiscalização aí Né, Safira Cachorro sem vergonha Então aqui, pessoal Vamos fazer uma pré-contagem aqui Uma cova Tá em linha reta aqui Uma cova Duas Três Deixa eu só medir Tá lá na terceira, né Vou só fazer uma contagem Para vocês verem Um Dois Três Quatro Cinco metros Cinco metros de uma cova para a outra Então aqui é a quarta cova Quinta cova Sexta Sexta Sétima A manhã dessa cova aqui Aí como aqui tem umas pedras aqui Então eles começaram de lá para cá Sete, né Vou contar aqui Oito Vou meter um aqui Eles vão fazer Nove Aqui nessa lasca Dez Aí na décima primeira Já começaram Começaram de lá para cá Saiu raso Essa cova aqui Onze Doze Treze Treze Quatorze Quatorze Quinze Dezesseis 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 covas aqui nessa fileira Ó Aí Temos Outra fileira aqui Tá cavando também Dezesseis 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 Essa filha Entra aí dentro E aqui Aqui Outra fileira Bonita Também essa cova aqui Aqui Não deu Pizarra Aquela Terradura Doze Dezesseis Dezesseis Sessenta e quatro Sessenta e quatro covas Aproximadamente Tem duas covas ali na ponta Que coloquei E aqui Lembrando que é aquele pé de IP Que a gente filmou No vídeo anterior Sessenta e quatro covas Pessoal A média de Sessenta por sessenta Sessenta de profundidade As últimas aqui Não tá saindo muito assim não Mas Vou falar pro rapaz Caprichar nas outras aí Vou voltar aqui Deixa bem aqui na divisa Eu mandei fazer uma estradinha aqui Seria a divisa mais ou menos Pedi pro cara limpar aqui Por causa de fogo Alguma coisa assim Deu uma melhorada Aqui ó Ele vai lá em cima Na estradinha Não nessas árvores verdes Aqui Vai lá na ponta Beleza Isso aí Dá uma voltinha aqui Pra vocês Acompanhar Só dois dias Pro pessoal da família Vem aqui Passear Os amigos também Vem aqui Por igual de amigo Mesmo que conhece Que só o Manoel Só ele foi doido De vir aqui Ajudou até a roçar Aqui com a roçadeira Só assim também Se fosse no braço Aí não Se o Manoel vir Eu tô doido Pra trazer o Diego Aqui O Diego Escapa toda vez Ó Então aqui pessoal Vai tá tudo fechadinho Tomara Acho que nas duas semanas O cara termina Isso aqui Já tá um mês Já mexendo com essas covas aqui Vou falar bem verdade Pra você Eu não aguentaria Fazer essas covas aqui Demoraria muito tempo Pra fazer Que eu venho aqui Já volto No mesmo dia Então não dá certo Aqui Vocês já viram É o lugar que a gente Limpou Pra fazer aqui Nossas instalações Só que aí Eu tava pensando Tá muito perto Da divisa ali Acho que vou deixar Essas árvores bonitinhas Aqui e tal Tirar essas outras aqui Deixar essa aí também Pra mim limpar aqui Aí vai ficar um terreiro Aqui Aí essas árvores vão Permanecer aqui Vou plantar uma grama Amendoim aqui Olha a grama Lá da Já até encomendei Da Embaraba Do Acre É BRS Mandobi Grama boa Aqui vou colocar Amendoim Forrageiro Em tudo aqui Corre amor Ó Vem Safira Guardou aqui Mostrando o pessoal Aqui Nossos Planejamentos Nossos planejamentos Aqui Então assim Essa aqui vai ser a visão Né Se tiver uma casinha aqui Não vai demorar muito Bem breve Então amor Aqui eu tava falando A gente vai tirar Mandar limpar aqui E mandar de novo Vim a máquina aqui Faz o estadinho Da divisa em cima Essa árvore aqui A gente vai deixar Olha que bonitinha Olha que legalzinha Ela vai ficar Essas aqui Que são árvores mais simples Né A gente chama de lixa O nome dela é lixa É lixinho Alguma coisa Não vai tirar Colocando bem aqui Ó Dá um limpo bacana aqui Né amor Vai dar filé aqui Fazer um quintal Plantar umas flores Uns buganvilhos Tem que ter né Depois só alegria Ó Sua filha fica doidinha Quando vem pra cá Ó Ela tem liberdade aqui Que gostoso Quente é Quente né A gente não tem estrutura Nenhuma aqui Mas É gostoso aqui Pessoal Tá beleza Faz barulho As cigarras Bora lá catar Uma sementinha de pê Né amor Vamos Vamos povoar Olha o bom Jesus Não é bonito Não é bonito do que a de lá Pode jogar É parece uma hélice mesmo Pode Pode jogar Não deu pra pegar Muito bem Ó Ó Muito rápido Muito rápido Olha isso Hoje não tem Não tem Não tem Como que já mudou Né amor Lá A paisagem Já tava verde Esse dia mesmo Tava tão seco Nossa Nossa Ela tava bem gordinha Nossa Agora vai ter bastante Hein amor Olha a parte pra você ver Que leve Bem robusto Olha o quanto Pessoal Vamos Esse aqui é do Ipezinho Amarelo Aquele mais lindo Que tem Falou pra vocês Tchau tchau Esse é que leve Tá fazendo aí amor Oi Tá fazendo aí Tô aqui Chegando os baldes Tô pegando as terras aqui Pra pôr Nas covas Vamos acompanhar então O que nós vamos fazer Uma cova Só pra vocês terem uma noção Tá pegando essa terra aqui Que ela é mais macia Um pouco mais escura também Sem carriola Fazendo musculação Vamos lá Acompanhar aqui ó O sócio proprietário Essa daqui já tá praticamente pronta Colocamos alguns cisco dentro da cova Um pouquinho de terra preta Calcário Também Aqui dá pra ver bem como que Olha a diferença da terra Essa escura e essa bem amarela Estranha Sem nutriente Essa terra aqui A gente jogou A cova A gente jogou Uma palhagem no fundo Uma terra com esterco Calcário na borda E agora eu tô trazendo essa terra E agora eu tô trazendo essa terra aqui Vou deixar aqui perto da cova Com a cova úmida Com a cova úmida Chegando aí E aí eu joguei já Calcário Pode jogar o adubo Já joguei uma terra com esterco Que já tá curtindo aqui um mês Vamos ver como é que vai dar aí Vai acompanhando aí pessoal Vai dar bom agora A gente já tá passando o mês de agosto já Da metade do mês Estamos esperando a chuva né Assim que chover Aí a gente já começa o plantio Tá bom Falou pra vocês Vamos continuar aqui trabalhando A minha parte é colocar a palha na cova Falou E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí